Para esse 2013 eu vou ensinar as sete lógicas que cada um que você está sofrendo, está enfermo, eu quero ensinar as sete lógicas, o Willian Girassol vai ensinar as sete lógicas para você levar esse ano novo de 2013 com essas sete lógicas. Sempre você faça as pazes com o seu passado, faça as pazes com o seu passado, não comece a retrucar e falar mal do passado, assim você não estragará o seu presente, essa é uma lógica, você vai fazer a paz com o passado, porque tem pessoas que vêm amarguradas de passado, então você vai fazer a paz do passado para não estragar o seu presente, que tem pessoa que vive o presente cada dia que está brilhando, que o sol está brilhando, ela está sofrendo com o passado, esqueça o passado, mas o Willian Girassol é difícil, mas apague, aceite, passou, passou, a sua vida é nova, você precisa refazer o seu presente, essa é uma lógica. A segunda lógica, o que os outros pensam de ti, não lhe diz respeito. O que adianta? Os outros botam comida na sua panela? Não. Os outros, você tem que dar conta da sua vida, o que os outros dizem, ou que deixam de dizer, ou por inveja, ou por calúnia, o importante é que você está vivo, que você respira, que você pode vencer, que você pode passar por cima desses obstáculos, então não interessa o que os outros estão dizendo de você, o interessante é que você é você, e você vai vencer nas forças das entidades. Essa é a segunda lógica. A terceira lógica, o tempo cura tudo, quase tudo, de um tempo ao tempo. A terceira lógica é isso, o tempo cura quase tudo, de tempo ao tempo. Tem coisas que ficam remoendo na sua vida, ou alguém, um ente querido que você perdeu, gente, deixa a pessoa fluir, acenda uma vela para a alma dela, às vezes você perdeu um da família, não consegue esquecer, uma mágoa, esquece. Tudo nessa vida tem uma lógica. Ah, mas não tem, para a minha vida não tem. Tem sim, tudo tem, um dia você vai entender porquê. Então dê tempo ao tempo, para você poder vencer na sua vida. A quarta lógica, ninguém é motivo para a sua felicidade, a não ser você mesmo. Você que tem que ser feliz. Você tem que ajudar, tem que fazer caridade, tem que plantar para colher, mas você que tem que ser feliz. Eu não posso fazer ser feliz, eu posso com a minha entidade querer que você seja feliz, mas você tem que se ajudar. Não adianta dizer, você não beba, não encha os córnicos, que você vai estar fazendo mal para você, se você também não se esforçar e se ajudar. Então essa quarta lógica, você tem que ser feliz. Então você pode ser feliz se você quiser. Se você quiser largar, mas eu não consigo. Se você quiser, você larga das drogas. Eu mesmo, há muitos anos com quantidade que fuma, que bebe, eu não sou viciado em bebida e nem cigarro. Eu nem, se você vir na minha casa, você não vai vir fumando, nem nervoso, nem nada, e fumando cigarro ou bebendo uma bebida para poder esquecer algo. Eu não. Eu amo a minha vida e tenho felicidade em cima disso. A quinta lógica. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem ideia de como foi a dos outros. Às vezes você fica pensando, Ah, eu queria ser uma artista. Eu queria ser a Xuxa. Querido, você não sabe o que ela passou. Você não sabe o pão que ela comeu para chegar lá. Então todo mundo tem uma história. Abriu o livro e começou a sua história. Tá bom? E aí, um dia vai fechar. Um dia fecha com 50 anos, um fecha com 21 anos, um fecha com 70, um fecha com cento e poucos anos. Todo mundo tem uma história. Você não vai querer viver a história dos outros. Você tem que viver a sua. Você tem que andar. Você tem que marchar. Você tem que dar a volta por cima. Se você tiver um objetivo e você lutar, tudo é possível que crê. Tá? Então a sexta lógica. Pare de pensar muito. Você não precisa saber todas as respostas. Para de ficar pensando, 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 pensando. Você não precisa saber de todas as respostas. Tem coisa que não tem resposta. Vai viver. Vai enfrentar a vida. Vai lutar. Vai ter uma história. Porque a sua história, se estiver parada, parou. Você tem um livro. Construa ela. Essa vida aqui é passageira. Então essa é a sexta lógica. A sétima lógica. Sorria para você... Sorria. Pois você não tem todos os problemas do mundo. Tá? Sorria. Porque você não tem todos os problemas do mundo. Essa é a sétima lógica. Tem gente sofrendo. Tem gente no UTI. Tem gente com câncer. Tem gente morrendo. Tem gente que não anda. Eu acho lindo quando eu vejo essa reportagem desses deficientes físicos. Que não tem perna, não tem braço. Que estão jogando. Estão ganhando troféu. Isso aí é uma honra para mim. Às vezes eu choro emocionado. Eu vi um cara que era modelo. Que eu não vou falar o nome. E houve um acidente lá. Ele ficou sem as pernas. Sem nada. Que eu sou simples do jeito que eu falo. E ele está ganhando prêmio. Está correndo atrás. Está fazendo esporte. Está vivendo. Está sorrindo. Eu não posso dizer que ele está mais feliz agora. Mas ele está vivendo. Ele está lutando. Isso aí é um exemplo de vida. Então você tem que parar para pensar. Que tem gente pior do que você. Então você levanta essa tua cabeça. Para de ser que nem Angola. Que está dizendo. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Ega essa tua cabeça e vai lutar. Vai vencer. Ah, mas estou desempregado. Mas se você não sair dentro de casa para armar um emprego. Você não arrumou emprego. Ah, o orixá faz a parte dele. Agora se você não fizer a sua. Agora vai culpar os orixá. Faça a sua parte que o orixá faz a dele. Olhe no espelho. Se valorize que você será valorizado. Se você quer ser alguma coisa na vida. Comece a dar valor a você mesmo. Às vezes você esqueceu de você. E só pensa nos outros. Né? Pense, pense, pensa nos outros. Esqueceu de você. Comece a pensar em você. Comece a viver. Comece a correr atrás de seus objetivos. Comece a olhar no espelho. E se cutuca para ver que você está vivo. Você não morreu. Só não tem jeito para a morte. Para tudo nessa vida tem jeito. Aqui está dado as sete lógicas de William Girasol. Para você. Muito achei que tem um 2013. Com muita paz. Muita alegria. Muita prosperidade. E se precisar de nós. Conte com a gente. Ligue para a gente. Axé para você. E se precisar de nós. Vamos lá. O que não é?